E aí galerinha, tudo bom com vocês? Comigo tudo muito ótimo! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um biscoito de polvilho, galerinha, esse biscoito é sensacional pra tomar com cafezinho quentinho, cafezinho com leite, no café da manhã, no lã... Pessoal, essa receita é muito boa, façam que vocês não vão se arrepender. E essa receita eu fiz com o queixo de uma receita passada que eu já postei aqui no canal. Se caso vocês não viram como fazer queijo minas, clica aqui no card, dá uma olhadinha nessa receita de queijo minas que tá sensacional. Peço a vocês que se gostarem do vídeo, senta o dedo nesse like aí, que vocês me ajudam muito. E se for novo aqui no canal, se inscreva, toda semana eu tô postando vídeo novo. Combinado? Agora chega de mimimi, vamos pra receita? Vamos juntar a margarina e o leite e bota esse trem aí pra ferver. Em uma vasilha maior, vamos misturar o polvilho, os ovos e o sal. Misture tudo isso aí muito bem até os ovos misturarem no polvilho. Com a margarina e o leite fervido, escalte bem essa massa. Vamos misturar bem essa massa pra deixar tudo bem escaldado. Pra dar o ponto nessa massa, a gente vai usar água. Nessa receita, eu usei aproximadamente 240 ml. Agora senta o braço nessa massa aí, vamos deixar tudo bem misturadinho. Eu quero ver essa massa lisinha e brilhando. Coloque queijo minas ralado dentro dessa massa e misture delicadamente. E o ponto e a consistência que precisamos pra fazer esse biscoito é esse, galerinha. Coloque essa massa dentro de um saco de confeitar. E dentro de uma forma untada com óleo, vamos fazer o nosso biscoito pingado. Da mesma forma que vocês estão vendo no vídeo. Olhando assim, você vai falar que não vai dar certo. Mas vamos levar esse nosso biscoito a forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 15 minutos ou até dourar. Se liga aí, galerinha, no resultado final do nosso biscoito. Olha só que da hora que ficou. Esse biscoito fica muito bom com um cafezinho quentinho. E se gostaram do vídeo, dê o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Toda semana eu trago vídeo novo pra vocês. Também se inscreve lá no meu Instagram, arroba o Will Procopio. Tem muita coisa exclusiva lá, hein? Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho